Opá! Vamos fazer a série de Quests pra pegar some sacolinha Ahn bagagem de grômulo, acho Ah, depois eu escrevo toda a informação que tem Nãããããã lernen Mas no detalhe do vídeo agora eu estou culpada Ok, nós estamos vindo aqui a nosso local Eu também não sei o nome em português, depois eu coloco ali. A primeira quarta chama, como sempre, e aí eu vou procurar um tiozinho aqui, e aí eu tenho que dar um guard nele, porque eu nem sei onde ele tá. Esse aqui. Ah, eu sei. Então, esse aqui é o NPC, ele está nesse local, aqui no mapa, onde eu estou. E você vai começar a quest traffic issues. Eu sei que o pessoal, os meus guilds estão vindo aqui, mas onde eles estão, não faço a menor ideia. Então, vamos lá. Oh my god, die! Ai! Sério, eu preciso desesperadamente dessa sacola. Porque eu já não tenho espaço na minha bag. Eu sei que você tá aí, fala alguma coisa. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Cris. Tô ouvindo. Cadê você? Tô falando. Não, eu sei, mas cadê você aqui na quest? Tô indo em... É que eu tava logando no hidecall. Ah, tá. Então... É que o seguinte, quando você... Eu sei que dá pra você ir lá e fazer aquela quest, mas toda... Toda série de quest tinha um começo e fim, entendeu? Ai, principalmente se você tá fazendo lore messa. Vamos supor que no futuro você quer fazer todas as quests desse mapa. Aí você não vai conseguir voltar aqui e pegar aquela... Essa quest inicial, porque você começou do meio, entendeu? Aí você faz tudo... Ela, desde o começo, segue a sequência de quests. E aí... Aí termina. Aí fica bonitinho. Aí não dá problema no futuro. Não, eu te entendo. Eu te entendo. É que esse é um alt que eu só montei pra fazer engenharia nele. Eu não jogo muito com ele. Ah, entendo. Ué, cadê a... Ah, que legal. Aí a gente entrega aqui a quest. Viu só como é bom você fazer a série de quests? Gente, eu não me conformo. Por que que eu preciso dessa sacola desesperadamente? Porque olha isso. Eu não tenho nenhum espaço na minha bag. É ridículo isso ou não? Ontem, quando tu tava na dungeon, eu mandei pelo Varlok pra Xuxinha. Eu vi, mas eu não posso. Eu preciso desesperadamente. Eu comi uma coisa aqui pra esvaziar minha bag. Mas é que ontem eu fui... A gente foi matar o Eliden. E aí eu fiquei cheia de coisa. Eu tava junto. Então... Ih, esse tiozinho aqui compra coisa. Calma aí. Ahn... Mas pior que eu quero vender o que aqui também? Ah... Tralha. Ah, depois eu vendo. Abri dois espaços, pelo menos. Se tu me conseguir cerebrasa, eu faço bolsa de 22 pra ti. Tá. Mas eu já tenho de 22. Eu já tenho... Ah, é. Eu tenho duas de 16. Mas então, a próxima quest... A próxima quest é aqui, ó. Eu não consigo pegar. Falei pra você que você não consegui pegar a quest. Porque... Se você não começa do começo... Você fica com esse problema. Calma aí. Aham. É, trânsito horrível como sempre. Pega essa daí e a gente te espera, tá? Eu tenho um monte de quest aberto aqui. Pega só essa daí agora, no momento. Então, essa próxima quest eu achei. Ele tá bem aqui do outro lado. Eu vou ver se eu compartilho com vocês. Vou compartilhar, tá? Uhum. Chegou aí? Não. Provavelmente... Vocês tem que terminar a primeira. E você, Varlok, você vai ter que... Ah, vou prender esse gol. Não, mas... Esse... Eu já fiz... Ah, esse você já fez, então beleza. Eu já fiz essa com os principais... Com meus principais chars. Esse char é mais pra... Fazer engenharia mesmo que eu te... E... E... E essa quest aqui é pra... Proteger um pessoal que tava viajando. Vou esperar vocês terminarem aí pra gente fazer junto então, tá? Tô indo. Eu já acabei aqui. Eu só tava vendo se deu pavo. A arruela da ping-ball que tava na fuseta. Não deu pô? Não. Ah... É sorte. Aproveitar e dar uma minerada, né? Opa. Eu preciso mais de Steve. Não é engraçado? Ai, que bonitinho. Eu adoro esses carinhas com esses gorrinhos assim. Eles são fofos. Deviam fazer um pet com eles. Vocês escotem a gente. Eu também vou aqui e vocês me protejam. Quem tem essa galinha como pet? Não é galinha não. É galinha sim. É a garça lá de pandária. Tudo que tem... Tudo que tem asa e anda correndo é galinha pra mim. Não. Não é galinha não. É a garça. Tadinho. Não fica assim não. Tá, garcinha? Ela tá brincando. Nossa, esqueci. Não vai magoar ela. Desculpa. É garça. É garça. Não chora não. Ai meu. Esses macacos estão me atacando. Mania que esses macacos tem de bater na gente. Vai demorar 3 dias pra fazer essa série de quest. E eu achando que ia ser rapidinho. Nada. Coisa de 10 minutos cê faz. É. Faz nada. Da bolsa é. Tá fazendo complemento. A gente já saiu direto né. Então. Mas vocês... Vocês foram pelo... Ahn... Atalho. Aham. É que eu já tinha feito com os meus chás. Vamos matar o chá ou não? Eu vou terminar agora. Aqui cê vai pegar mais quest. Isso. Aí a próxima quest eu tenho que ver o nome aqui em português. Ui. Ah, vamos matar o chá da raiva ali ó. Matar ele de raiva. Aham. Não. O chá da raiva tá com raiva no momento. Eu não posso. Eu tô com pressa. Ele tá com raiva e eu com pressa. Ok. Ah. A Cris tá pegando tudo que é quest. Não. Aí a próxima... Pé de coelho é. É. Essas aqui não é? do altar e da bagaça já? Ah. Do pé de coelho. Achei ele aqui ó. Ele tá pendurado aqui numa árvore. Veja bem. Joel, é onde tio tava. Falei com você que ele tava aí. Vou pegar um sortzinho. Aí... Achei ele. Que isso. Aí a gente tinha que ver nessa caverna aqui. Bater nesse tiozinho aqui. Morreu. Morreu. Aí eu pego essa caixinha aqui. E... É. E é nove de gold. É tesouro de pandária. Tudo que é gold é bom e bem-vindo. Eu quero. Aí eu entreguei a quest. Aí eu vou ali entregar a quest de novo. Chá da raiva. Eu tô passando em cima dele. Ele... Ele nem notou. Tá. Tem uma série de quest depois daí. Ahn... Tem outra no... No morrinho ao lado ali. Eu já fiz toda essa série. Vou completar a quest aqui. Vou matar os três. Matar os três. Matar os três. Ídolo macaco. Tem que colocar eles num. Uh, tem um negócio aqui dentro. Vou pegar. Isso. É as bolsas perdidas. Certo. São seis. Aqui em cima aqui tem um negócio. Aqui em cima aqui tem um negócio. A minha aqui tá. Aí meu inventário tá cheio. Olha que saco. Faltam mais três pacotinhas. Já tô pegando. Pra cá também tem um. Ui. Dois. Faltam dois agora. Aí você vem aqui entregar a quest pra o... Te dá harmonia. Nem queria. Matou o último bichinho que falta. O macaquinho. Do... Peraí. Ainda faltou o ídolo. Calma aí. E isso que eu tô falando. Ele é aqui ó. Ele tá ali que ele tá lá dentro. Lá no final. Vamos. Tô vendo mais aqui. Ó. O bicho me atordou. Eu faço as quest diárias lá. Tu ganha a suíça da parte de ferro. Daí tu pode fazer... O... Usar a culinária pra fazer coisas... Pra te dar 275 de agilidade. É muito bom lá cara. Pra esse lance de fazer os negócios. Completou Cris? Completou. Êêêê. Hã? Pra depois tu usar a bolsa. Eu hein. Bom eu tenho um espaço aqui. Peraí. Deixa eu tomar esse chá aqui. Pra ver se... Ahn. Que ela vai ter que tirar tudo... Tudo que tá na bolsa. Todos os itens da bag pra poder tirar ela. Senão não tem como. Ahn. Eu sei. Mas depois eu faço isso. é completo você tem mais espaço aí no banco calma aí eu peguei a bolsinha gente que linda olha ela aqui ó mas eu tenho que me livrar dessas outras coisas aqui para poder usar a bag mas missão cumprida a bolsa já peguei passa para o banco e põe a bag é então 3 espaço aí não não depois eu faço isso o negócio é o seguinte agora ainda faltam para terminar a série de quest né para terminar a série mas enfim a bag peguei obrigado a galera valeu não faltam só 4 você tem três espaços aí na sua sua bag não tenho depois eu pego depois você pega aqui comigo então fazendo o seguinte eu vou mandar pelo correio para você tá bom lindo obrigada viu obrigada menino vamos lá e